Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Esse vídeo aqui é super rápido, eu estava editando nesse exato momento o vídeo de amanhã Só que aí muita gente tá mandando mensagem perguntando Jeff é hoje? É hoje quem vai liberar o 5x5? É hoje ou não é hoje? E galera, é o seguinte, ainda não será hoje Isso aí, tô fazendo esse vídeo aqui já pra informar vocês, pra ficarem tranquilos, relaxar um pouquinho Porque não vai sair hoje E seguinte, lá no site do Venglore, na tela inicial, tem um contador, isso aí Tem um relógio mostrando a contagem regressiva para o 5x5 global E nesse momento faltam 4 dias e 20 horas Então provavelmente dia 13 será a data do lançamento do 5x5 do Venglore Então o que resta fazer agora é apenas aguardar E seguinte pessoal, aproveitando aqui pra dar um recadinho Hoje à noite tem live aqui no canal, a previsão é que ela inicie às 21 horas Porém eu posso iniciar um pouquinho mais cedo Vou fazer o possível hoje para iniciar às 20 horas Assim todo mundo vai poder acompanhar Então conto com a sua presença, bota aí no despertador Anota em algum local Hoje à noite tem live do Jeff A partir das 21 horas Ou melhor, dá uma conferida aí no canal Às 20 horas em ponto Que eu vou tentar iniciar live aí pra vocês Tudo vai depender do tempo que irei levar Para editar esse vídeo aqui Acabei de iniciar, é um vídeo com convidados especiais Vai sair amanhã meio dia e meia no canal Quero ver vocês todos lá conferindo esse vídeo Que ficou muito maneiro Estou editando ele nesse exato momento Então é isso pessoal, grande abraço Nos vemos hoje à noite Tchau